Pessoal, os negócios são complexos e quem tentar dizer-vos que não são, é pá, não vos está a falar a verdade. E a vida é igual. Se houvesse fórmulas para a felicidade, fórmulas para o sucesso, fórmulas para aumentar as vendas, para aumentar o lucro, para aumentar os fluxos de caixa, é pá, isto era fácil. Todos nós aplicávamos as fórmulas, qualquer miúdo que tivesse sido um aluno num curso de gestão, saía com os alfarábios dele da faculdade, a gente colocava a gerir a Microsoft e o gajo dizia, é pá, cenário A, é pá, temos estas cinco alavancas, vamos atuar e tal, isto nunca mais para de crescer. Pessoal, não é verdade, não é? Nós temos algumas das maiores empresas do mundo, geridas pelas pessoas mais inteligentes do mundo, que muitas vezes estão em situação em que não encontram saída. E algumas capitulam, está com acesso aos melhores consultores do mundo, aos mais caros, às Big Five, com conselhos de administração cheios de gente brilhante, pá, não, não, é complexo, tá? Não há essas coisas de que é fácil, de que... Mas a vida é assim, embora hoje em dia parece que nos tentem vender algumas pessoas iluminadas o contrário. Eu, pelo menos, não acredito nisso. É pá, se houver, eu não as conheço, não há fórmulas, tá? Eu, às vezes, digo que há, mas é a brincar, é sentido do humor.